Após investigações, policiais da Delegacia de Repressão Entorpecentes prenderam cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas, entre elas duas mulheres. Leandro Ferreira da Silva, o padeiro, confessa que vende drogas e Manuela Oliveira Bemergui afirma que é a dona do entorpecente. Já os outros acusados, Júlio Oliveira Bemergui, irmã de Manuela, Fábio André Oliveira e Cícero Josiclei dos Santos, negam participação no crime. Com o bando, a polícia prendeu nada mais, nada menos do que oito quilos e meio de pedra de oxi, avaliados em cerca de duzentos mil reais. Esses oito quilos de pedra de oxi é seu? Não. Foi encontrado com o senhor? Não. E por que o senhor está preso? Só fui pegar lá. Pegar o quê? Pegar a pedra, só isso. Pegar toda essa quantidade? Não. Você foi pegar uma parte dela? Isso. Você foi comprar então, é isso? É mini, isso daí, estava lá em casa, só que ela não tem nada a ver, porque ela tinha acabado de chegar para fazer uma faxina lá, ela e o esposo dela. Quem é o esposo dela? O Fábio. Certo. É só seu esses oito quilos? É só meu, ninguém sabia de nada, nem ela, nem minha família. E aonde estava estocado isso aí? Lá em casa. E aonde você comprou? Tá certo. Então, eu vou te perguntar, quanto custa esses oito quilos de pedra de óxido no mercado? Você sabe? Acho que doze mil. Doze mil reais. Você comprou por quanto? Não sei. É a primeira vez que você é presa? É. Nunca foi presa antes? Não. Certo. E há muito tempo que você vendia? Não. Essa é a primeira vez? É. Tinha ido levar comida para ela e ajudar ela a limpar lá. Você sabia, então, que a Manuela vendia pedra de óxido? Nunca soube, nunca vi nada, nem ouvi. Tu conheces o padeiro? Nunca vi. A polícia disse que tudo isso aqui é do padeiro. Não conheço ele. Sabia de nada, fui levar ela lá para fazer uma faxina. Quando eu cheguei lá, eu entrei na casa, quando eu estava lá, já vi a polícia entrando lá, já mandando me jogar no chão. Já foste preso antes? Nunca. Primeira vez? Primeira vez. Conhece ele de onde? Conheci ele. Lá de Canudos mesmo? Não, lá de Mosqueiro. Mosqueiro? Certo. Tu sabia dessa história da pedra de óxido? Não. Não? Já fui preso antes? Nunca fui preso? Não. Essa é a primeira vez? Segundo a Polícia Civil, os acusados não têm como negar o crime, porque as provas foram obtidas durante o monitoramento das ações da quadrilha. A equipe de policiais já vinha fazendo trabalho de campo nesses dois meses, seguindo o grupo, checando os encontros e hoje, no melhor momento, realizou o fragante para pegar o maior número, maior quantidade de droga e mais elementos para comprovar a associação criminosa. Depois de prestarem depoimentos, as mulheres foram encaminhadas para o Centro de Recuperação Feminino e os homens levados para uma unidade prisional da SUZIP. E há que se relatar que dois casos de homicídio recentes também é atribuída essa quadrilha. Futuramente, informações daqui serão repassadas para a divisão de homicídio, para que sejam esclarecidos alguns crimes que ocorreram recentemente e que a polícia já tinha esse informe e vai robustecer o inquérito de homicídio também, que ocorreram em Marituba e Mosqueira. Vão ser autuados em fragante por tráfico e associação e serão colocados à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto